Música É, 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 é O J2 É, é, é É, é A mutaria na revoada Mesa tá cheia, lotada de gin Paredão tocando, cinco malvada Zebola na bunda, olhando pra mim É putaria na revoada Mesa tá cheia, lotada de gin Paredão tocando, cinco malvada Zebola na bunda, olhando pra mim Elas gostam desse conto de fadas E várias malvadas jogando na revoada Joga pra cima Vai ser safada, joga pra baixo E várias malvadas jogando na revoada Joga pra cima Vai ser safada, joga pra baixo E a botaria na revoada A mesa tá cheia, lotada de gin Paredão tocando, cinco malvadas Rebola na bunda, olhando pra mim E a botaria na revoada A mesa tá cheia, lotada de gin Paredão tocando, cinco malvadas Rebola na bunda, olhando pra mim E várias malvadas jogando na revoada E várias malvadas jogando na revoada Joga pra cima Vai ser safada, joga pra baixo Joga pra cima Vai ser safada, joga pra baixo E várias malvadas jogando na revoada Várias malvadas jogando na revoada Joga pra cima Vai ser safada, joga pra baixo Joga pra cima, joga pra cima Passa safada, joga pra baixo No comando da nave, no cara, no fim Quebrado a cara, o parede Vai, filha, já vai, é o melhor do bora No final 10, joga o reino É o Jardim, meu Eu tava de boa, eu tava tranquilão E achava que se apegar não era uma opção Mas do nada chega essa menina diferente Cheia de atitude com um jeito muito atraente Ela gosta de dançar, ela gosta de beijar Ela gosta de descer até o chão Já passam não me enganar, não Eu sei que tu me quer na tua cama Para de fingir que não me ama Te conheci nesse final de semana Mas já percebi que pra me amar tu tem amanhã Eu sei que tu me quer na tua cama Para de fingir que não me ama Te conheci nesse final de semana Mas já percebi que pra me amar tu tem amanhã Eu tava de boa, eu tava tranquilão E achava que se apegar não era uma opção Mas do nada chega essa menina diferente Cheia de atitude com um jeito muito atraente Ela gosta de dançar, ela gosta de beijar Ela gosta de descer até o chão Mas não me enganar, não Eu sei que tu me quer na tua cama Para de fingir que não me ama Te conheci nesse final de semana Mas já percebi que pra me amar tu tem amanhã Eu sei que tu me quer na tua cama Para de fingir que não me ama Te conheci nesse final de semana Mas já percebi que pra me amar tu tem amanhã É o J.M.B. Pra tocar no Taredão Alô Filipe Farnini, D.D. Assis Vim de susto, meu último e respeitado Todas as páginas musicais compartilham o meu trabalho Obrigado pelo carinho, tá bom? TikTok, Instagram Cheio! Eu quero ir no espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo Eu quero ir na nave espacial Eu quero ir no espaço sideral Nessa vida passageira eu vou continuar Eu quero ir no espaço sideral 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 Oxi, 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 vira o rei e depois Bota no forró Costela no bico Que mistura louca É o Jota e vem Numa nave espacial Certo que além do acima é uma jornada Eu quero ir no espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Certo que além do acima é uma jornada Eu quero ir no espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Certo que além do acima é uma jornada Na barriga tudo isso me lembra a cena de um filme Um peixinho selvagem que invade a sensação de perigos do filme Sinto um pé na barriga tudo isso me lembra a cena de um filme Um instinto selvagem que invade a sensação de perigos do filme Sinto um pé na barriga tudo isso me lembra a cena de um filme Um instinto selvagem que invade a sensação de perigos do filme É o Jota e vem na barriga tudo isso me lembra a cena de um filme Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Tá quente, depende de quem tá me perguntando Mas se for você bebê, não se preocupa não A resposta é no seu, no seu pedido Que curioso Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua bunda Vai virar de costa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Seu melhor repertório do mundo tem que respeitar O JT, meu parceiro Rafael Jones Alonaco, Paulo Artur, Chica Senhora Alô Rodolfo, galera da Catraca Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Life, média, maior e menor do país Um batom vermelho, uma lingerie também Corpo de mulher, mas carinha de neném Danada na cama Ela é brava, ela quer tapa na raba Me viciou nessa sentada Se eu passo um dia sem te ver Faz aquela saudade de você Maldade, fica longe de quem a gente tanto ama Ainda bem que tu voltou pra minha cama Menina, vem representar Saudade da tua sentada Marreta, numa de mim Tu vem devagarinho sentando Em câmera lenta Vem, chega e senta Só vem, senta a marreta Por cima de mim Tu vem devagarinho sentando Em câmera lenta Vem, chega e senta Só vem, senta a marreta Por cima de mim Vem devagarinho sentando Em câmera lenta Vem, chega e senta Só vem, só vem, só chega e senta Senta, senta Olha se só chega De batom vermelho e uma lingerie também Corpo de mulher, mas carinha de neném Danada, na cama, na cama Ela é brava, ela quer tapa na raba Me vestiu nessa sentada Se eu faço um dia sem te ver Faz aquela saudade de você É maldade, fica longe de quem a gente tanto ama Ainda bem que tu voltou pra minha cama Menina, vem e representa Saudade da tua sentada Marreta por cima de mim Tu vem devagarinho sentando Em câmera lenta Vem, chega e senta Só vem, senta a marreta Por cima de mim Menina, vem e representa Saudade da tua sentada Marreta por cima de mim Tu vem devagarinho sentando Em câmera lenta Vem, chega e senta Só vem, só chega e senta Senta, senta É, 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 é Vídeos musicais, insta-vídeo, portal musicais Forra Nordeste Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente eu viajei no movimento Na hora a minha mente pensou porra de repente imagina tudo deve Tudo dentro da loucura tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem a sua escura nem deve ser pura mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa, uma bretão Pra papo, papo no malvadão Ela joga beijo, pascarão, de quatro, de quatro, de trêsão Vai com calma meu coração Deixa ela passar, de câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela deve inventar Então viagem de avião, uma princesa, uma bretão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, pascarão, de quatro, de quatro, de trêsão Vai com calma meu coração Peter tem que respeitar Salve lá e pertorna o mundo Alto prêmio Manaus, vai meu parceiro lá e pertorna Quando vi aquela bunda passando na minha frente eu viajei no movimento Na hora a minha mente pensou porra de repente imagina tudo deve Tudo dentro da loucura tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem vez cura nem deve ser puro, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa, uma bretão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, pascarão, de quatro, de quatro, de trêsão Vai com calma meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão, aí tudo que eu comenta O tempero dela tem que beber Então viagem de avião, uma princesa, uma bretão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, pascarão, de quatro, de quatro, de trêsão Vai com calma meu coração Amor Ele comanda, tá na hora de costanha, lá pro bicho Calimada masculina Del Rai de Sanangerri Alô Paj, o bebê, cheia de você Galera de São Luís, alô Júlio Salles Eu já tô aí, bebê Como tá passando Eu já tô aí, bebê Ela me olha com maldade Chega o sinandromassagem Me desculpa a pouquidade Eu te provoco de verdade Ela anda bem, pode bem Luca, fradeiro, neném Quer andar dentro da áudio Quer fazer chover de sangue Ela dança pelada Enquanto eu cavo no skank Ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Não quer saber de nada Ela aqui que retorna Pede a hora de ir embora Só eu te faço Yeah, yeah Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca, enxapada de gin Sou cobelado da leste Ela parte da noite Sadeira pra senda pra mim Picadilhado Maluco Mas eu sou maluqueiro Responsável Fica de canto Amor, picadilha Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca, enxapada de gin Sou cobelado da leste Ela parte da noite Sadeira pra senda Pra senda pra mim Picadilhado Maluco Se eu dou atenção Amor, picadilha Mas eu sou maluqueiro Responsável Fica de canto Amor, picadilha Ele que tá comandando tudo Carlinho Supernova Supera formaturas Alô, Ritza Dias Beto Ramos Moçada da Bahia Alô, mano, isso o carrozinho respeitado Alô, até o Santana Alô, me olha com a maldade Sexo, melhor massagem Me desculpa a pouca idade Eu te provoco de verdade Anda bem, pode bem Louca pra ter um neném Quer andar dentro da áudio Quer fazer chovendo e sangue Ela dança pelada Enquanto eu cabo no skunk Ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Não quer saber de nada Ela é aqui que recola Pede a hora de ir embora Só eu te faço Bala no copo da gada Pra ficar maluco É louca Enchapada de gin Superbelado da leste Ela parte da noite Sadila pra senda pra mim Picadilha do maluco Chamou a atenção da galácia Famiga Se eu sou maluqueiro responsável Fica de canto Amor, picadilha Bala no copo da gada Pra ficar maluco Enchapada de gin Superbelado da leste Ela parte da noite Sadila pra senda pra mim Picadilha do maluco Chamou a atenção da galácia Amiga Se eu sou maluqueiro responsável Fica de canto Amor, picadilha Amor, picadilha Amor, picadilha Amor, picadilha Ô, Marival Alô, pepe pedrinho Junto, ô, frutos Bruno Marcola Filipe Portela Moçada da Calou Moçada de Terezina Eita, tem muita gente bloqueada Nesta vez avisável E eu sou maluqueiro Tô aqui bebendo Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina Cê beija e pica Depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de tarde Embateu uma saudade Embateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Embateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais recair Só que agora perdeu Sem dignidade Embateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Derrama, derrama, derrama a cerveja Oh yeah Ou não Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi maracão com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o beitinho pra mim E penece e rabetão Que ela já tá louca Pacha quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o beitinho pra mim E penece e rabetão Ela já tá louca Pacha quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou te deixar louca Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi maracão com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o beitinho pra mim E penece e rabetão Ela já tá louca Pacha quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o beitinho pra mim E penece e rabetão Ela já tá louca Pacha quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa O melhor rap é top Juntos Alô Marcelo Pipão Maranetão Calilson Pitbull Sai de Manaus Tá com junto Ei Nataliz pra ações Alô Matosso Bruno Xandinho Léo Souza Líndio Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia e sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu ponto pra que a sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Alô Carguinha, carga na central Para Bosquinho, Kelly Almerio Moral Moçada de Manaus, um beijo Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo O meu ponto pra ficar contigo Eu ponto pra que a sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, me chama, me chama Vai beber, vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Você está escutando mais uma versão do CD? Oh, hot! Diretamente de seu pará pra todo mundo Alô, minha terrinha! Um beijo! Todos os meus fãs, um super beijo pra vocês Amo vocês de coração, de coração Cheio! Respeita a live de médio, a maior e melhor do Norte ao Deste Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria e gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Tá CAR DE PRA система Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer bantar Se ter uma aparte e estar uma cônca Bota 과 과 crê Bota, bota-bota Aqui ele vai botar Bota, bota, bota Bota, bota, bota Plata, plata Aqui no modo Eu vou dar pra cantar Que vai dar praested Se ter uma aparte e estar uma incorporated Tether, cria-mã Väster, cria-mãâu Pota, bota, bota, bota 가운데 Tô esc blindness, garrada Bota, 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 bota Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria e gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer E a pauta da minha pauta está aqui não vale nada Cita, 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 bota, 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 b Sabe o que é que eu tenho a dizer? Pra você que perdeu o grande amor Boa sorte É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É de mal É pesado Não há paz Tudo que quer de mim E as expectativas E ler É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Boa sorte E não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar Tudo que quer me dar É demais É pesado E não há paz Tudo que quer de mim Em real Espeitativa E leal Quero que isso se acude E ter essa pessoa E o que eu sinto E o que eu sinto E o que eu sinto Quer de mim Que quer de mim Irreais E as expectativas Desleais Alô, Alô, Almeida Alô, Almeida E o que eu sinto 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 E o que eu sinto